Fala aí, meus queridos! Bem-vindo a mais um vídeo do Ratão. Tô com a saúde um pouquinho melhor, já tô conseguindo fazer as... Uh! Medic e Mike, tá ligado? Mas hoje a gente veio num vídeo de investigação, porque eu vi na internet algumas pessoas marcaram, provavelmente isso daí deve ser bem antigo, de uma Kombi Porsche. O que que aconteceu? A Porsche tá fazendo Kombi agora? Ele tá correndo muito? Se liga no Invertigate, que a gente vai começar. Minha Talibã... Bom, é isso aí, galera. É, eu não sei nada sobre esse assunto. Me marcaram lá no Twitter com alguns vídeos sobre uma Kombi Porsche e ela passando Ferrari, passando tudo no autódromo. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? O máximo de Kombi que eu vi correndo pra caramba é a Kombi do Ratão, que o editor tá botando aí, que chega a 300 km por hora no Foso Horário. Essa Kombi, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa Kombi é o Ratão Karate. Agora eu tô aqui abusando aqui do nosso sistema de som inovador aqui, cheio de efeitos, mas eu ainda tô aprendendo a mexer nisso daqui, já saiu um vídeo lá no canal. Mas vambora. Eu vou simplesmente entrar no Google, abrir até uma página aqui, daquela que você abre, que eu tô ligado. O que que é isso que você tá vendo? Vai deixar quieto. Tô com a saúde um pouquinho melhor. Eu vou botar aqui, e vou botar Kombi Porsche. Beleza? E vou clicar aqui, estou com sorte. Deixa eu ver o que que vai abrir. Opa! Abriu aqui o quarto, o quarto rodas, mas tá perguntando se eu sou assinante. Não, não sou assinante, não quero ser assinante. Boa, não vai deixar eu ver. Então vai, tia merda. Valeu, a galera que obriga! Ainda vem de notícia. Meu amigo, você tá bem. Isso é um abuso. Kombi, Porsche. Tá, escrevi Porsche errado. Nós temos aqui, vamos ir em imagem. Antes de ver qual que é. Ó, essa daqui é ela mesmo. É uma Kombi que parece estar com motor de Porsche. Se a gente abrir aqui, a gente vai no quarto rodas. Não quero ir, beleza? Não sei se ela é brasileira. Parece que não, porque tá www.racetaxi.sh. China. É China? Eu já não sei, hein? Eee, pegou aqui. A bichinha rebaixada. Rodinha no esquema. Dá pra ver que tem potência aqui, hein? Aqui, não, não é isso, não é esse, não, 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 não é isso. Não é isso que a gente tá procurando. É esse cara aqui, entendeu? Tem aqui no globo. Vai pedir pra pagar? Se pedir pra pagar, eu tô fora, hein? Tá, aqui a gente consegue já alguma coisa. Kombi com motor Porsche de 530 cavalos chama atenção em evento da Alstra. Isso foi em 2015. Ou seja, isso é velho. Mas muita gente, eu acho que não conhece que diabo é essa Kombi, né? A matéria tá lá, Fred Bernan, Estrada, não sei o quê. E a bichinha é sinistra. Tá, ela tem... Ela pesa uma tonelada de 300 quilos. E com a conversão de tudo, chegou a 1,5, né? Quanto de motor a bichinha tem? 530 cavalos, cara. Enquanto o câmbio manual de 6 velocidades de um Porsche 911, 996, GT3. A tração vai toda pras rodas de trás. Caraca, mano, deve ser o Timonio dirigir isso. Beleza. Vamos voltar aqui e botar vídeos. Agora sim. Vamos ver. É esse vídeo aqui que eu queria mostrar pra vocês. Não, 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 não. Só pegando foto e farmando, beleza. Não, não é isso não. Calma aí. Não. Eu quero... Vou entrar no YouTube. Vou entrar no YouTube, porque no YouTube a gente já garante o negócio, entendeu? Vamos lá. Kombi, Porsche. Eu quero saber mais sobre essa Kombi. Eu acho que foi esse vídeo aqui que eu vi. Cara, é um vídeo incrível. Aí, 4 minutos, 4 minutos. Beleza. Nossa, olha só a ligadinha da minha. Essa daqui é do canal 19, boys. E vou botar até assim. O editor tá fazendo aquele frame do YouTube, tá ligado? Bota aquele frame do YouTube. Aquele que aparece assim. Os lados assim. Vamos fazer a parada maneira, editor. Bacana. E a vontade de chorar é inevitável. Aí, ó. A gente tomatou, viu? Tá eu aqui. Esse é o YouTube do Ratão. Bem-vindo. Tem os vídeos aí embaixo. E vambora. Vai ligar a Kombi. Braba demais. Olha lá. Patrocínio da Pirelli. Salve o anel. Caraca, mano. É muito zoeiro o cara fazer uma Kombi dessa, velho. Anúncio do Ratão aí. Mano, deve ser muito louco dirigir isso daí. Olha o maluco chegando. Ninguém dando fé pra Kombosa. Brabíssima. O maluco chegou. Não pode ir aqui. Não vai descarregar nada aqui, não. Cara, como assim a Kombi? Como assim a Kombi? Tá maluco, rapaz? Tira isso daí. Só vai que eu reposte as coisas. Depois o porrão entrou a Kombi. Os caras não acreditaram. Tu viu a cara do cara ali? Olha a cara do carão. Não vai entrar nada aqui, não. Tá maluco, rapaz? Vamos. Olha o cara aqui. Beleza. A Kombi entrou. Vamos ver o estrago que essa Kombi vai fazer. Não pode Kombi. Olha lá, a Ferrari é Kombi na cola. Eita! Que riso. Quer dizer, a Ferrari só pode. Tá na curva. Fazendo uma curva. Jogou atrás ali do Mustang. Na cola. Tá só esquentando. Só esquentando o pininho. Parece um pão de forma, mano. Mostrando a corrida. E a Ferrari ali não pega. Pegou. Ferrari pegou. Ferrari pega, né? Lá na Kombosa. Pão de forma. Da Volkswagen. Carregada de gente dentro. Deve ter uma galera dentro da Kombi, mano. Você tá louco? Ferrarizinha ali, ó. A modelo antiga não brecha não. E passou a Ferrari. Mano, que absurdo, velho. Que absurdo. Lá vai a Kombosa. E o cara lá, como? Fode, boa. E ela é bonita, hein? Ela tá com a pinturazinha bonita, hein? Foi pro box pra dar aquela abastecida. Tá escrito turbo ali atrás ainda. E o cara que não queria deixar ele entrar tá lá agora. Filma na Kombi. Bonita. Uma impressionante, cara. Bonita, bonita. Deixa eu passar aqui um pouquinho. As rodinhas. Né? Que doideira. Que tudo feitinho, mano. Absurdo. Absurdo. O que acontece, galera? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Esse vídeo é mais uma questão pessoal. Olha lá. Guarda na Kombi. No caminhãozinho. Que bonitinho. Mano, é mais uma questão pessoal esse lance da Kombi. Por quê? Porque eu sou apaixonado por Kombi. Eu acho que é mais do que improvável. Tem gente que é apaixonado por Fusca. Tem gente que é apaixonado por Fiat 147. Por exemplo, meu pai. O carro preferido dele foi esse carro. Eu sempre gostou desse carro. Mas não sei por quê, mas eu corto de Kombi, galera. É real. O Douglas gosta de Kombi. O Douglas gosta de Kombi. Então, eu sei lá. Eu tô começando a ir atrás de umas Kombi muito loucas. Eu falei, pô, por que que não fazer vídeo dessa parada? Então apareceu essa Kombi corte. E eu queria mostrar também pra vocês. Uma das Kombis mais lindas que tem aqui no Brasil. Eu agora não sei como pesquisar essa Kombi, mas é uma Kombi roxa, mano. Que eu vi que é no canal. Calma aí, calma aí. Essa aqui. No canal D2M. Bem amarro nesse canal, mano. Esse canal é top. O canal D2M é top. Cara, quem quiser visitar o canal do cara, o canal do cara é top. 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 Muito bom mesmo, meu. O Bem amarro é um dos canais que eu assisto de vez em quando. E, mano, ele foi atrás de uma Kombi desse cara aqui. Esse cara é funilheiro, entendeu? Esse cara aqui é funilheiro. Em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. E ele fez uma Kombi do zero. Ele comprou a Kombi. Olha a Kombi do cara, velho. Olha a Kombi do cara. Dá uma olhada na Kombi. Dá uma olhada na Kombi. Mano, linda. Linda essa Kombi. Linda. Mano, eu teria uma Kombi dessa fácil. O problema aqui, eu não tenho casa pra ter uma Kombi dessa. Eu não tenho como administrar aos custos de ter uma Kombi dessa. Mas se um dia, tipo, bem-sucedido mesmo, esse trabalho que a gente faz aqui todo dia, me deu um conforto maneiro, eu vou ter uma Kombi. Eu vou ter uma Kombi maneiraça sim. Uma dessa assim, ó lá. Olha lá, farolzinho como? Lanterninha, tetinha. Mano, foda, foda. Mas olha só, você não viu nada. O projeto do cara da Kombi... Você pode ver que é uma Kombi mais gordinha. É uma Kombi que tá rachada. Essa Kombi aí tem... Tem como é que é o nome do negócio lá? Tirar leite. Direção de Kofi, ele estendeu a Kombi, deu uma rebaixada. Olha a pintura. A pintura da Kombi é única. Que tem uns granuladinhos aí. É daquela que fica de noite preto e de dia um vinho. Mas olha só, o trabalho da Kombi. O cara comprou a Kombi. Esse vídeo tá lá, tá na íntegra. Tá aí na descrição o vídeo também do canal. Os dois vídeos que eu assisti, se você quiser ver ele por completo. E a parte que ele fez. Olha só, que louco o projeto do cara. Esteticamente, mão muito mais legal. O cara cortou a Kombi no meio. O cara cortou a Kombi no meio. Feio assoalho todo e esticou a Kombi. A Kombi é mais larga. Tá ligado? Esteticamente, mão muito mais legal. O cara ficou gordo e baixo. Gordo e baixo. É um pão de forma importado, tá ligado? O cara foi dividido ao meio. Foi dividido ao meio. Muito top, mano. Então, o tanque de combustível foi pra debaixo dela. Pra melhorar a segurança que o tanque ficava perto do motor. Eu tirei o tanque de perto do motor e joguei pra debaixo dela. Maneiraço. O cara modificou a Kombi toda, velho. O cara modificou a Kombi toda. É aquilo, tipo... Muita gente vê a Kombi Porsche lá. Pô, apareceu no evento lá na Áustria. E, cara, a gente tem profissionais aqui no Brasil que fazem a mesma coisa ou até melhor. O trabalho dessa Kombi aqui é sensacional, galera. Ela só não é no nível motor de Porsche. Porque imagina você ter que botar o motor de Porsche numa Kombi aqui no Brasil. Véi... Não é economicamente viável. Pra eles lá, mano, se duvidar a porra do Porsche que tava batido, pegaram o motor e botaram na Kombi. Sacou? Fizeram o projeto. Mas é muito louco, velho. Muito louco. Parabéns ao dono da Kombi aí. Se um dia eu puder dar uma voltinha a essa Kombi aí. Mas ela é linda. Estofado. Tudo o cara que fez, velho. Acústico o cara que fez. É muito irado. É muito irado. E vira e mexe eu fico vendo essas paradas de Kombi. Qual o intuito desse vídeo aqui, você deve estar se perguntando? Mano, é começar a trazer as coisas que eu gosto aqui pro canal, sabe? Tipo, vira e mexe eu fico vendo esses projetos de Kombi. Kombi amazing. Eu fico procurando assim. Aí, deixa eu ver aqui. Aí do nada eu vejo uma Kombi assim. Aí eu vou e entro. Fico vendo uns vídeos de Kombi. É muito louco. Mas eu queria trazer mais dois dos meus gostos. Gosto culinário também. Gosto de anime. Gosto de filme. Gosto de série. Queria trazer aqui e comentar com vocês. Valeu, galera! Então, espero que você tenha gostado de matar essa curiosidade junto comigo aqui. Eu não sabia sobre aquela Kombi Porsche. E é isso daí, galera. Vamos começar um negocinho novo aqui. Que aí eu vou gostar muito de trazer pra vocês. Só depende de vocês. Bota aí no comentário. Valeu! Tô indo nessa. Há tchus shunha. Uhul!